Ô Virgem, ô Virgem, ô Virgem Senhora Ô Virgem, ô Virgem, ô Virgem Senhora Senhora da guia, valei-me, Senhora Senhora da guia, valei-me, Senhora A senhora vinha, ou de lá de dentro A senhora vinha, ou de lá de dentro Senhora da guia, valei-me, senhora A senhora estava de dores em dores A senhora estava de dores em dores Senhora da guia, valei-me, senhora Senhora da guia, valei-me, senhora A senhora estava em cima das nuvens A senhora estava em cima das nuvens Senhora da guia, valei-me, senhora Senhora da guia, valei-me, senhora A senhora estava lá em seu altar A senhora estava lá em seu altar Senhora da guia, valei-me, senhora Senhora da guia, valei-me, senhora A senhora estava lá em seu altar A senhora estava lá em seu altar Senhora da guia, valei-me, senhora 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 Vamos oferecer a nossa senhora Vamos oferecer a nossa senhora Senhora da guia, valei-me, senhora Senhora da guia, valei-me, senhora